Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, foi repete na área. Pessoal, vamos aqui continuar a jogar o jogo Mortal Kombat X para Mobile. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Não posso usar mais um desses três, então vamos colocar os primeirão. Colocar um monte de um e deixar o rei que eu não joinha. E simplesmente o rei que eu não vai deixar o rei. Não consigo usar outro peça, mas sem ter medo ou só. Mas agora eu não vou deixar as rei que eu não vou deixar o rei que está no rei que estáỗ. Aqui eu só posso usar personagens de artes marciais As artistas marciais Eu desci um Eu desci um Amei Deu cortar o homem Eu tô fazendo personagens em prontos para voltar com outro personagem em prato Fight Ficou 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 Ficou